A aula foi sobre boas práticas no trânsito. Em sala, os estudantes do quarto e quinto ano do ensino fundamental receberam orientações sobre regras básicas de como proceder no trânsito para que ele seja mais seguro e bom para todos. O encontro rendeu e o conhecimento repassado pelos agentes da ST Trans foi colocado em prática. A ação educativa, em parceria com o órgão de trânsito municipal, transformou os alunos em agentes de trânsito mirim e eles foram parar na rua, devidamente uniformizados, para a missão. A cada abordagem, um aprendizado. Motoristas de motos e carros receberam orientações das crianças sobre as condutas a serem seguidas, como a importância de prender o capacete, o calçado ideal para pilotar a moto, obediência às regras sobre o excesso de passageiro em motocicleta e o uso do cinto de segurança. Música É uma das maiores responsabilidades que o Veracruz tem é formar cidadãos. E nada melhor do que também trazer o respeito ao trânsito desde pequeno, mostrando a responsabilidade. E estamos fazendo essa blitz educativa hoje, trazendo até mesmo uma conscientização, porque hoje acidente de trânsito é uma das maiores causas de mortes no nosso país. E quando a gente trabalha desde pequeno, essa criança vai chegar e diz, papai não passa no sinal vermelho, papai o amarelo é para esperar, ter uma atenção e não corra que dá tempo. A brincadeira que tínhamos na última sexta, quando os meninos foram para lá, para este trânsito, e foi falando tudo sobre isso. Apesar de agora há pouco até eu brinquei com ele, sem cinto, para que a gente demonstrasse em alguns casos. Como a gente muito vê, celular na mão, durante o trânsito, tem até uma campanha que estamos na Semana Nacional do Trânsito e nada melhor do que o Veracruz traz a brilhantando, com esses pequenos fazendo essa blitz. claro que é de uma forma singela, mas que também traz a toda a sociedade a conscientização da importância de ter prudência, tanto o motoqueiro quanto o motorista. Enfim, nós estamos tendo que mostrar que a vida deve ser respeitada. Antônio Coelho, coordenador do Núcleo de Educação para o Trânsito da ST Trans, reforça que o objetivo é formar cidadãos conscientes do seu papel no trânsito e na sociedade. As crianças são mágicas, elas aprendem muito com a prática, elas absorvem esses valores e levam para os seus responsáveis, para os seus pais e também para o seu desenvolvimento em relação à sua cidadania. Então, eles abordaram, se depararam com situações de infração de trânsito, fizeram orientação para o condutor e também é uma parte muito educativa para o condutor. Ele viu ali uma criança lhe orientando, lhe corrigindo, ganha os dois lados. Os estudantes compartilharam a alegria de aprenderem um pouco mais sobre o trânsito. O que eu aprendi no meio de trânsito Semiri é muito bom, porque é importante a gente se proteger, a gente ter mais cuidado no trânsito e foi muito bom o dia de hoje. O que eu vi é o cinto, eu atendi uma que ela estava com cinto, o outro é o calçado, porque estava solto e ele estava com um balde de tinta no meio da moto. Isso é muito importante, aprender que não pode. Eu gostei muito, a gente acaba tendo uma experiência aqui do que a gente pode ser. O que você aprendeu aqui? Um monte de regras que nós temos que seguir, porque Deus livre, aconteceu alguma coisa, né? Muito legal, vou repassar tudo o que eu aprendi aqui para meus familiares. Um monte de regras que eu aprendi aqui para meus familiares. Se você dá atenção à sua rede social, você perde a atenção do trânsito. Se dirigir, não use o seu celular. Semana Nacional de Trânsito, de 18 a 25 de setembro. Detran PB, Governo do Estado. Somos todos Paraíba.